Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul direto do Moçambique feito pelo amigo Boca lá da Shoreline Surf Skate pra quem estiver indo pra lá, quiser marcar aquela sessão de vídeo ou foto é só entrar em contato direto com o Shoreline Surf Skate aí pelo Instagram tem todos os contatos do meu amigo Boca que faz esse boletim exclusivo direto lá da praia do Moçambique. Hoje sexta-feira dia 8 do 9 então nós estamos com 1 metro até 1 metro e meio na série mínima do vento por lá hoje, vento norte do quadrante norte mínima de 4 km por hora e máxima pra hoje em 16 km por hora ondulação de leste e nordeste com 9,6 segundos ondas com formação regular, ondas rápidas em função da influência da ondulação de nordeste hoje por lá as ondas reagiram, mas não como imprevisto os picos de costão seguem sendo os melhores as opções para a prática do surf preserve a natureza, respeite os locais e boas ondas é a dica do meu amigo Boca lá da Shoreline Sous-titrage Société Radio-Canada Abertura